O que é que é teu garim, Maduro? O 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 que é teu garim, Maduro? 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 O que é teu garim, Maduro? Maduro? Vadim, Maduro? Se não tem dinheiro, por favor, aléjate do Obergue. Conselhos de vida. Conselhos de vida. Conselhos de vida. A CIDADE NO BRASIL Vamos! 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 ou um gato com entabas em um lugar onde eu morro e eu o volquei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Aqui como era para atender a cama? Aqui. Ya llegaron, Mickey. Yo ya llegué, sí. Yo ya llegué, sí. Ok. 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 Sim, e o Sherman e o Joan Le damos outra aí, não sei, por diversão Algunas monoplazas Me parece Me descargue a competição Esos de homens Joaquim Esos de homens Le damos outra Eu não sabia se descargar ou não Não entendia como era o assunto com a competição Eu Pague, viste O Plus E o trai incluído Então, eu vou testar Vou acertar o vídeo aqui, muito obrigado Tchau